Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas nações grossas Eu não sou doutor, não põe dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Elas foram no meu peito, ainda sou vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Eu não faço delírio, eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você Eu só quero você É o L-Beat No toque do som No toque do som Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas nações grossas E eu eu sou! Não tenho nada a ver, meu bem- perfection